Fala tropinha, vambora, começando aqui mais um episódio do modo carreira com Golden Boys aqui no modo de criar clube do SM2023, então seja bem vindo aí ao terceiro episódio e rapaziada, primeiramente aí já vou falar pra vocês que no último vídeo aqui do canal eu postei a atualização do SM2023 na versão 2.0.0 com a chegada aí da Copa do Mundo se você não viu o vídeo, cara, passa lá, vou deixar no final da tela, assiste esse vídeo todo e depois vou deixar no final da tela, você clica e já assiste aí esse vídeo da atualização onde chegou também aí a Série B do Campeonato Brasileiro pra você começar no modo de criar clube infelizmente, cara, eu queria muito começar no Brasil, né, mas infelizmente quando eu comecei esse modo carreira só tinha na Inglaterra, na França, na Escócia e também na Alemanha a atualização saiu depois, né, infelizmente, mas eu até pensei em fazer um novo save e tal e começar lá no Brasil, mas resolvi mesmo, vou ficar aqui na Inglaterra mesmo e vamos dar continuidade a esse modo carreira aqui e depois desse aviso aí, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês já vou aqui nas transferências, família nas transferências não, cliquei errado, ah não, pode ser, pode ser nas transferências eu vou aqui na lista de comprados que já comprei aí o primeiro reforço para a temporada comprei no segundo episódio, no vídeo passado aí, né, desse modo carreira que foi o Muhar, família, ele é um bom jogador aí tem 57 de overall, 24 anos e já chegou aqui na nossa equipe do Golden Boys e hoje, né, agora vamos aqui na lista preferencial e vamos contratar aqui também mais alguns jogadores para fechar o nosso elenco para o restante da temporada então o primeiro a ser contratado vai ser esse Cestique, família ele é sérvio, tem 61 de overall, 21 anos eu já fiz aqui o relatório dele, família infelizmente, ele não tem entrosamento 100% com a equipe do Golden mas com certeza ele tem um overall bom, né, para o nosso nível aqui da nossa equipe e vai ajudar muito e tem um potencial também bom pode chegar até 86, então vamos contratar aqui o Cestique ele é zagueiro, né, não lembro se eu falei para vocês mas vou botar aqui o contrato mínimo de 3 anos e ele quer aí 3.200 por semana família, é um salário muito alto, não sei se vai dar bom isso aqui jogador-chave no plantel, prêmio de assinatura 500 mil e taxa do agente 340 mil família, vamos lá, vamos para cima vamos confirmar a proposta e acertar com Cestique o próximo jogador que vamos contratar aqui para o modo carreira nosso aqui, né, para o nosso time Golden Boys é Dennis Weidner ele é alemão, tem 57 de overall lateral direito, é uma posição que precisamos também e tem 21 anos de idade eu fiz o relatório dele também, família ele pode chegar até 90% de química com a equipe do Golden mas não tem problema, vamos lá vou oferecer o contrato mínimo aqui de 3 anos para ele o salário que ele quer aí é 1.650 por semana jogador da equipe A e vamos confirmar a proposta também e por último, o terceiro e último jogador família é Stefan Jakovicetik cara, eu não sei falar o nome desse cara acho que eu falei errado, com certeza mas enfim, tem 56 de overall é zagueiro e lateral esquerdo também já tem uma idade avançada, 32 anos mas ele pode chegar aqui até 100% de química com a equipe do Golden isso é importante, ele já tem uma idade avançada mas vai ajudar bastante aí o Golden Boys nessa quinta divisão ele quer um salário aí de 650 por semana é jogador da equipe A 2 anos de contrato vamos confirmar a proposta e fechar também com esse lateral esquerdo barra zagueiro boa rapaziada fechamos aqui com esses 3 reforços últimos reforços da temporada só para compor o elenco mesmo fechar o nosso elenco aqui do Golden para a quinta divisão já mandei eles aqui para a equipe A já vou botar aqui eles na devida posição no time titular e pronto uma das metas minhas aqui também era conseguir botar todo o time titular no overall laranja família e eu consegui fazer isso já conseguimos e nos restou aí 2 milhões para continuar evoluindo fazendo upgrades na nossa zona do clube e também na zona da academia então deu tudo certo o investimento aí dos patrocinadores deram certo foram muito bem utilizados compramos esses jogadores e vamos agora aqui para mostrar para vocês a zona do clube e também a academia faltam 2 dias para completar e 4 dias para completar a zona do clube e 4 dias para completar a academia eu avancei aqui e já atualizou para o nível 3 a zona do clube do Golden Boys FC família e vamos atualizar mais uma vez vamos atualizar para o nível 4 é bem baratinho família apenas 16 mil dá para chegar no nível 10 rapidamente e muito fácil então é claramente que eu vou fazer vou assistir anúncios para esse tempo diminuir mas aqui vai ser completado aí no dia 14 de outubro de 2022 vamos tentar chegar no nível 5 até a metade da temporada e aqui na academia família estamos aí no nível 2 a academia é um pouquinho mais cara é 975 mil quase 1 milhão para passar de nível atualizar a academia de jovens mas vou gastar não tem jeito é investimento aqui no nosso time na nossa academia nos nossos jogadores jovens então vale a pena gastar esse dinheiro vamos embora é gastar 1 milhão aí para botar a academia no nível 3 e vai estar completo aí no dia 2 de outubro obviamente também que eu vou estar jogando em off e vou estar passando esse tempo mais rápido show de bola fizemos aí 3 contratações de jogadores atualizando também a zona do clube e a academia e agora nos restaram 1 milhão 690 mil família e esse dinheiro está feito eu não vou gastar mais nada não vou contratar jogador só vou usar esse dinheiro para investir na nossa zona principalmente a zona do clube que é que dá mais retorno financeiro família chegamos aqui no dia 20 de agosto de 2022 e chegou a hora da nossa estreia na National League a 5ª divisão aqui da Liga da Inglaterra então vamos estrear começando agora essa competição espero que no final o Golden Boy seja o grande campeão ou que pelo menos passe para a 4ª divisão vamos estrear contra o Solihull Morris então essa vai ser a partida eu ainda não decidi família a tática aqui do Golden Boy mas esse aqui vai ser o time esse vai ser o time titular para essa partida na primeira partida amistosa que o Golden fez o time jogou bem e vamos embora família vamos embora vamos tentar ganhar essa partida aí e espero claro que o Golden vença esse primeiro jogo esse jogo de estreia aqui na 5ª divisão da Inglaterra vamos embora família para cima deles Golden Boys e aí Música Fim de jogo família 0x0 O Golden Boys empatou aí na estreia da 5ª divisão da Liga da Inglaterra Família, tomamos um sufoco aí durante a partida toda Mas controlamos aí a posse de bola 55% para o Golden contra 45% para o nosso time adversário Eles ficaram aí com 14 finalizações e o Golden 5 6 deles foram no gol e 2 do Golden Mesmo jogando fora de casa, eu gostei Foi empate e levamos aí um pontinho para casa E com esse empate o Golden Boys aí se encontra na 15ª colocação Com o empate de hoje dessa partida Lembrando que aqui na 5ª divisão Temos aí 24 times disputando essa divisão E o primeiro lá em cima é o Skontorp, o Knight Família, acho que é assim que se fala esse time aí doido Que só tem time doido aqui, só tem nome esquisito Mas vou tentar falar aqui do meu jeito família Mas enfim, vou terminar o vídeo por aqui rapaziada Fizemos aí a estreia, contratamos 3 jogadores Atualizamos também a zona do clube e a academia aqui do Golden Boys E espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o likezão aí embaixo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Para você não perder os próximos vídeos desse modo carreira E no próximo episódio vocês já vão estar em outra parte aí da temporada Eu vou jogar em off e na segunda-feira Trago o próximo episódio desse modo carreira para vocês Então é isso família, eu vou ficando por aqui Até a próxima, valeu fui Tamo junto, é nóis